26 mil ocorrências e 400 focos do mosquito Aedes aegypti. Esses são os números já registrados pelo novo aplicativo lançado pelo Ministério do Planejamento em parceria com a UFRJ para auxiliar no combate ao mosquito. Mais de 300 órgãos públicos já utilizam a ferramenta, que está começando também a ser usada pelas prefeituras na fiscalização de rotina em todo o país. Em um órgão público como esse, pode sim ter focos do mosquito da dengue. E agora qualquer servidor público com o novo aplicativo pode registrar. Basta tirar uma foto, dar o ok e pronto. A informação já está no Ministério da Saúde. Todas as informações, inclusive com a localização do foco encontrado, vão para uma base de dados no Ministério do Planejamento, que envia para os órgãos de saúde tomarem as providências necessárias. A nova tecnologia vai otimizar o registro dos focos do mosquito e diminuir a transmissão das doenças causadas por ele. Os esforços hoje, que são manuais, eles levam muito mais tempo. As consolidações, muitas vezes, levam um mês, dois meses para serem feitas para que seja tomada uma ação. Na medida em que você tem essa informação trazida em tempo real, isso favorece muito a administração, seja municipal, seja dentro dos próprios órgãos, a tomar ações efetivas. E isso vai evitar a reprodução do mosquito. Além de registrar as informações, o sistema gera gráficos e estatísticas que vão ajudar o governo a montar estratégias no combate ao mosquito. O conjunto dos servidores utilizando isso ao redor do Brasil, e agora também os municípios, vai trazer mais informações para o combate ainda mais rápido. Obrigado. Obrigado.